Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar mais, vamos seguir falando sobre a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e todo esse ecossistema que envolve a Bolsa, quais são as oportunidades. E hoje a gente está aqui com Alexandre Fischer, que é o CFO da Sumac, que é uma empresa especializada em informações, aquele conjunto de informações que a gente vê nos livrinhos e tudo, que precisa ser fornecido para que o investidor se sinta confiante em investir. São regulamentações que a CVM cobra. Alexandre, conta para a gente um pouquinho. Essa Bolsa é uma Bolsa que vai olhar para o pequeno e para o médio empresário, se não é, o que caminho precisamos ou precisa ser feito para que isso aconteça? Eu me lembro muito do Träger falando que nós precisamos aumentar a quantidade de empresas listadas e esse é um sinônimo de crescimento do país, de vigor desse país. Fala para a gente um pouquinho. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Boa tarde a todos. Eu acho que a primeira boa notícia é que a Bolsa está olhando para o Rio de Janeiro. Essa oportunidade que o Mubadala está trazendo, o Mubadala é um dos maiores fundos de investimento em infraestrutura, e nesse caso a infraestrutura de mercado de capitais do mundo, está olhando para o Brasil, já tem alguns investimentos relevantes no Brasil, foi parceiro lá atrás do Grupo X em diversas iniciativas, adquiriu algumas das iniciativas que o Aik Batista se viu obrigado a vender na liquidação do grupo e segue apostando em Brasil. Então, acho que essa é a primeira boa notícia que a gente tem. Brasil segue sendo um destino muito bem visto por investidores, principalmente aqueles investidores que estão olhando infraestrutura. e lembrando, sem a infraestrutura você não tem as outras empresas. Como você colocou muito bem, vira a Bolsa para cá com uma central de liquidação, que no caso da B3 em São Paulo é a CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. É uma infraestrutura que vai possibilitar novas DTVMs, novas corretoras, novas empresas como a nossa, de comunicação financeira especializadas em comunicação financeira. Mas, principalmente, e aí eu acho que é a segunda melhor notícia, no meu caso, que sou carioca, a primeira boa notícia é o fato de a gente estar recebendo de novo um centro de liquidez de empresas na nossa cidade. e eu ainda, em 93, fui um dos alunos lá do antigo curso de formação técnica em mercado de capitais, que era promovido pela Bolsa BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e era um curso incrível. E eu acho que a gente, o fato de a gente poder ter no Brasil uma segunda Bolsa, ele principalmente traz o quê? Uma melhor precificação das ações. Eu acredito que o caminho natural da nova Bolsa não vai ser, no início, pelo menos, apostar em IPOs, apostar no Initial Public Offering, que é a abertura de capital, não só porque você depende da conjuntura econômica, mas, principalmente, que você depende de levar essa cultura para novos empresários. Então, o que eu acredito que a nova Bolsa vá buscar é a dupla listagem, é trazer empresas que já estão listadas na Bolsa de São Paulo, na B3, para serem listadas também na Bolsa do Rio, trazer empresas que estão listadas em outras Bolsas, por exemplo, para ter uma ideia, a Bolsa do Chile, ela tem 80% praticamente das ações negociadas na Bolsa do Chile, são empresas que não estão no Chile. Estão listadas em outros mercados, mas eles fazem uma dupla listagem para que o poupador, para o investidor chileno, possa ter acesso àquele investimento. E o que isso gera? Isso gera uma melhor precificação. Hoje, o preço da Suzano, papel e celulose, o preço da Vale, o preço da Petrobras, a formação de preços dessas ações acontece em um único mercado, que é a B3. Quando você tem duas Bolsas, e esses ativos estiverem listados nessas duas Bolsas, a arbitragem entre esses mercados vai fazer com que a formação de preço fique cada vez melhor, cada vez mais apurada. E o preço é a informação mais importante de qualquer produto. Ou seja, quando você olha, até por uma construção mental, quando você olha uma coisa que está barata, você às vezes desconfia. Se você não conhece a qualidade, se é uma marca que você não conhece, se você... Ah não, esse produto deve ser vagabundo. Então, o preço é a informação mais importante de qualquer produto. Precificação, a precificar com qualidade, é o maior desafio. Quando você precifica sem qualidade, e a gente viu isso acontecer em vários IPOs que ocorreram nos últimos anos, a pessoa entra, enxerga a precificação do papel, sai 10, 12 reais a ação, dois anos depois está valendo 5, está valendo 4. O que houve ali? E a empresa é a mesma, a empresa está tendo o mesmo lucro, não demitiu ninguém, continua tendo faturamento, se for uma varejista, segue abrindo lojas. O que houve ali? Houve uma má precificação do ativo. Pode ser um erro puro e simples e não por maldade, é isso? Sem dúvida não tem maldade. Na prática, o que o empresário quer é que a ação dele seja vendida o mais caro possível e ele naturalmente faz tudo para valorizar a ação dele. Mas o ponto é, você só tem uma opinião, você só tem uma bolsa. Se esse IPO ocorre em dois ou três mercados, você vai ter muito mais liquidez, muito mais gente olhando o preço e criticando, ah, mas talvez não seja dez, seja nove. Mas peraí, se você, se a gente está online, como é que isso funciona? Porque a gente estava aqui conversando com o pessoal que está liderando esse processo. Ah, vocês vão lá para o prédio onde era a bolsa, porque aqui do lado do nosso prédio, para onde vocês vão? Ele falou, hoje eu não preciso mais ter aquela turma toda lá dentro. Então, a partir do momento que a bolsa, se a bolsa do Brasil está em São Paulo ou está no Rio de Janeiro, uma vez que eu acesso remotamente, como é que funciona isso? O investidor acessa remotamente, mas quem leva a ação para a bolsa é o banco de investimento. Quem faz a formação de preço é o banco de investimento. E esses bancos de investimento, eles operam hoje dentro de um mercado muito limitado, que é a B3. Quando você tiver uma segunda bolsa, você vai ter bancos de investimento também atuando nessa segunda bolsa, com novos padrões de governança, com novos padrões de exigência, de compliance. Isso tudo mexe com o preço. Ou seja, na hora que você tem uma segunda opção, a mesma coisa que você criar um supermercado que só vende produto vegano. Mas calma aí, eu não tenho produto vegano, eu sou um produtor de produtos que não são veganos. Quando é que eu vou negociar? Não. Então, se você é um produtor de produtos não veganos, você tem que converter o seu produto para que ele seja negociado no meu supermercado. Poxa, mas não tem um outro supermercado que vende produtos não veganos? Não, não tem. É o que a gente tinha até então. É o que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem um único supermercado e é ele que diz o tipo de produto que ele vende. É ele que define que no novo mercado, que ele chama de novo mercado, você só pode ter ações ON. A lei diz que a empresa pode ter 50% ON e 50% PN. Por que o novo mercado não aceita as ações PN? Isso é um direito da Bolsa, um direito da B3 especificar quais características ela quer que os produtos que sejam vendidos lá. Direito dela, ok. Mas é ruim para a jurisdição brasileira não ter opção. E é por isso que a gente está hoje aplaudindo a iniciativa do Mubadala, que é uma iniciativa que hoje, talvez esteja fazendo 10 anos, eles estão insistindo com esse projeto de trazer uma segunda Bolsa para o Brasil. E esse projeto, não sei se ele vai olhar para o pequeno ou para o médio, acho que isso talvez seja o que menos importa agora. O que mais importa agora para o Brasil, para a jurisdição brasileira é nós teremos opção. Nós, empresários, nós empreendedores, teremos opção. Então isso não é bom para exclusivamente o Rio de Janeiro? Isso é bom para o país? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa Bolsa podia acontecer em Manaus. Que ela ia ter... Não, eu prefiro que aconteça aqui. Sem dúvida. Eu também. Carioca da Gema não seria diferente. mas o meu ponto é ela não precisa estar geograficamente, fisicamente no Rio de Janeiro para beneficiar o Brasil. O que ela precisa, de fato, é ser uma opção viável. E aí é que vem o grande desafio, que é como reduzir... Por que o menor não está na B3 hoje? Não é porque ele não quer. É porque o nível de exigência que você tem para que uma empresa seja listada hoje na B3, ele é tão grande que o custo não comporta uma empresa pequena. A régua está lá em cima. A régua está lá em cima. A régua está lá em cima. Você hoje não consegue fazer no Brasil uma emissão de ações de menos de 300 milhões de reais. Por quê? Você tem uma série de bancos de investimento que tem talvez uma centena de exigências de diligência, de análise que ele tem que cumprir para que ele possa ir a mercado e que isso tenha um custo. E como ele trabalha com variável em cima da captação, se a captação for baixa, esse valor não vai cobrir o custo dele. E se não vai cobrir o custo dele, ele não vai trabalhar. E se ele não vai trabalhar, a empresa não vai para a Bolsa. Ninguém vai para a Bolsa sozinho. Você vai para a Bolsa através de uma construção feita com o banco de investimento que é quem vai falar de você para os investidores dele. Então, você precisa, antes de qualquer coisa, ser uma estrutura organizada e transparente para o banco de investimento. A partir do momento que ele enxerga que você é um case que deveria estar sendo oferecido para os investidores... Que ele consegue botar na plataforma dele, ele consegue botar em exposição para o cliente dele. É aí que... Ele precisa confiar. Exatamente. E aí é que começa todo o desafio de precificação daquele ativo. Quanto aquele ativo vale? E quando você tem uma questão que é o ativo foi negociado a 10 e no ano seguinte ou dois anos depois ele está sendo negociado a 6, 6,50, aquele investidor que entrou a 10 e está vendo o ativo dele hoje quase pela metade do preço, não entra mais. Não entra mais. É assim que a gente perde os investidores na Bolsa. Então, a precificação vai chamar de jogo, vai dizer que aquilo ali tem fraude. Então, assim, a qualidade da precificação ela é fundamental para que a gente tenha um movimento saudável de crescimento dos investidores, principalmente os investidores de pessoas físicas. vamos descer alguns degraus, Alexandre. Tem gente ali assistindo a gente e falando assim peraí, mas eu vi no jornal que é para o pequeno, para o médio, ele que está lá sentado vendo a gente e imaginando puxa, mas eu pensei que eu entraria já para essa Bolsa se daqui a seis meses, se daqui a três, se daqui a um ano, mas seria uma condição diferente para eu que estou faturando 50 milhões por mês. Poderia ser uma opção. Como é que custa? Você que gera esse conjunto de informações, eu acho muito bacana a gente trazer quem está no jogo. Por isso que a gente está te trazendo aqui. você é uma pessoa que está no jogo, muito capacitada. Quanto custa para o camarada fazer uma avaliação da empresa dele, listar a empresa dele, fazer a oferta de ações na Bolsa, na Bolsa do Rio? Quanto custa para fazer esse processo? Porque de repente ele fala assim, legal, eu faturo 50 milhões por mês porque eu preciso de... 100 milhões que eu dou uma virada aqui, reformo o meu parque, ou aumento a quantidade de carros, eu sou uma empresa prestadora de serviço, vou, consigo atender a mais clientes. Quanto é que custa isso? O custo para você emitir, ele gera em torno, ele gira em torno, desculpa, de 3,5% a 7% do valor captado. Quando você faz a... Quando você coteja com a taxa de juros, uma Selic de 10, 11, é muito barato, de fato. Então, o maior desafio não é a emissão. Para a emissão, é o que a gente costuma dizer, no momento do IPO, no momento da captação, a empresa aceita vários desaforos, porque ela está colocando dinheiro no caixa. O grande desafio acontece na manutenção da condição de companhia aberta. Para você se manter como companhia aberta, você tem uma série de exigências e essas exigências são as exigências de compliance que são caras. Por quê? Você tem uma... Você tem uma ideia, uma empresa de tamanho médio para grande gera entre 2 mil e 4 mil páginas de informação por ano. E cada erro, se você tiver um erro numa página dessas, isso vai render uma multa para os administradores dessa empresa que é relevante. Então, você tem uma série de serviços, o escriturador de ações, o site de RI, que é uma exigência também da CVM, o que você precisa, um IRM, que é uma ferramenta para você conversar com a sua base de acionistas, assembleia online, quando você é uma companhia aberta, você é obrigado a fazer uma assembleia de aprovação de contas no mínimo por ano. Essa assembleia, desde a pandemia, ela pode, ela vem podendo ocorrer de forma online e ela tem naturalmente uma série de características que não é um zoom normal que resolve. Você tem votos, você tem cômputo de votos, você tem a possibilidade de voto múltiplo, de voto plural, você tem uma série... Talvez tenha até aumentado a quantidade de participantes. Sem dúvida aumentou, sem dúvida aumentou, isso é ótimo. Mas isso tem custo. E todos esses custos somados fazem com que o mercado seja menos promissor, ou seja, ele seja menos simpático ao pequeno e médio do que ele é ao grande. Quando você olha a grande empresa, ela tem excepcionais incentivos a estar na Bolsa no Brasil. Excepcionais incentivos. A Bolsa Brasileira não é uma Bolsa cara. Quando você coteja a anuidade que ele chama, a empresa para estar na Bolsa, ela paga uma anuidade para a Bolsa. Quando você pega a anuidade da B3 e compara com a anuidade de Bolsas Internacionais, a gente é um mercado que é barato, mas é um barato para o grande. Por quê? Porque o que é caro no nosso mercado é o custo de compliance. É essa série de exigências que você cumpre e na verdade elas são exigências que de fato criam valor. Não estou dizendo que são exigências ruins, mas o meu ponto é são exigências que hoje para que qualquer empresa atenda, ela tem que investir e tem que gastar. E é uma despesa recorrente, é uma despesa mensal. Você mensalmente tem que ter, tem que pagar o seu escriturador, você tem que pagar o responsável pelo teu site de RI, pagar o responsável pelo teu IRM, você tem que fazer trimestralmente o ITR, que é a informação financeira trimestral, apresentar para, protocolar na CVM, tudo que você faz que vai para a CVM tem que ser auditado por um auditor externo, isso é caro. Uma vez pelo menos por ano você tem que fazer o teu relatório anual, tem que fazer o relatório de sustentabilidade, cada exigência dessa é na casa de milhares de reais. Alexandre, uma empresa, eu entendo que uma empresa grande já por outros motivos ela precisa se estruturar melhor e tenha todo esse processo de governança mapeado e sendo executado em maior ou menor proporção, o que vai facilitar ele entrar na bolsa e o que vai representar um custo menor para ele, porque ele está partindo de um patamar diferente. Perfeito. qual é o recado de repente que tem que chegar para o pequeno e para o médio nesse primeiro passo? Gente, você não precisa pensar nesse momento e ir para a bolsa, mas não descarte a possibilidade e se prepare, crie uma governança dentro da empresa e uma transparência entre seus sócios, entre os colaboradores. vai para o primeiro nível ou nível 0.1 antes de chegar no nível 10, vai para o 0.1, 0.2 e ali a gente como sociedade como vai se organizando, crescendo e quem sabe daqui a dois, três anos você não sentiu, você teve resultado na sua operação porque essa transparência gera confiança, de repente o teu diretor técnico, o teu sócio que cuida da parte técnica vai correr mais porque ele está menos preocupado, porque existe uma transparência mais do que aquilo que ele sente que é uma amizade e tem um envolvimento quando você se associa numa empresa pequena ou numa média, existe uma confiança, mas transforma essa confiança em números e de repente você vai ver para onde a sua empresa vai, como é que ela vai avançar. Será que esse é um caminho? Sem dúvida, esse é um caminho e na minha visão é o caminho mais rentável, é o que mais vai te dar retorno porque passa a te dar retorno já no dia seguinte e aí a gente vive também, a Sumac está passando por uma fase de transformação muito positiva, estamos crescendo e a gente está agora exatamente fazendo a migração do modelo de limitada para o modelo de sociedade por ações, das SAs, por quê? Porque eu vou para a Bolsa? Não, não é porque eu vou para a Bolsa, é porque uma SAs me dá mais transparência, melhores patrons de governança e principalmente vai me ajudar a buscar parceiros estratégicos que vão olhar para mim com muito mais profundidade do que eles olham hoje em que eu tenho uma limitada que não necessariamente reproduz os padrões de governança que ele gostaria de estar enxergando na empresa. Então, concordando com você, existe uma série de deveres de casa que podem ser antecipados e que já vão dar retorno para o empresário no minuto seguinte e aí olhando também um pouquinho para trás, foi feito e a gente tem que reconhecer todo o esforço que é feito principalmente pela CVM de simplificação desse mercado. A CVM criou o sandbox regulatório, no sandbox regulatório da CVM você já tem hoje a B4, que eles chamam, fazem uma brincadeira, B de abelha, em inglês, 4, eles falam que é B4 a B3, porque é exatamente uma empresa para vir, é uma iniciativa de abertura de capital anterior a um mercado organizado como a B3 oferece, mas que você já começa a praticar padrões de governança, você já tem exigência de auditor externo, hoje você já pode fazer a sociedade a SA simplificada no Brasil, foi um trabalho que a gente se engajou bastante lá atrás, como no meu papel anterior de desenvolvimento de mercado, hoje você já pode fazer isso no Brasil, assumar que está indo nessa direção, a SA simplificada por exemplo, ela não tem obrigação de ter um conselho de administração que é um órgão caro, você pode operar ela com um único diretor que também acontece, principalmente no nosso caso, a gente tem investidas que são limitadas e elas têm os seus diretores específicos e a gente tem na holding que é quem vai fazer essa conversão para a SA um diretor que é o fundador e ele sozinho consegue responder pela holding e isso para a gente é o que está viabilizando migrar de limitada para a SA porque no modelo anterior quando eu propus isso, eu estou há um ano e pouquinho na Sumac, quando eu propus isso as pessoas me olharam assim esse cara está maluco, como é que a gente o nosso tamanho vai pensar numa SA eu falei não gente já mudou o Brasil já mudou o Brasil já andou para frente vamos andar junto vamos aproveitar essa oportunidade por exemplo a gente tem a central de balanços do SPED que foi uma ferramenta financiada pelo Banco Mundial para SPED é sistema público de escrituração digital ele aparelhou a receita federal com o SPED para que a gente possa ter o GOV-BR tudo isso todas essas iniciativas digitais que a gente está se beneficiando hoje como cidadão nasceram lá em 2008 2007 o SPED é um braço muito importante na redução do custo de compliance que as empresas tinham tanto com a receita federal e agora com o braço da central de balanços tinham com jornais de grande circulação aqueles anúncios enormes que você tinha que fazer nos jornais de grande circulação no diário oficial de tempos em tempos aquelas páginas cheias de informação de números que ninguém lia que você passava rápido exatamente mas era obrigado a comprovar que tinha sido publicado e se você for na CVM tem armários hoje que eles tem cadernos dos jornais arquivados 10 anos para trás por conta da necessidade de aferir essas publicações isso tudo acabou hoje a central de balanços do SPED recepciona essas informações a custo zero para você emite um certificado lá por chave criptografada etc de que você deu publicidade para aquela informação as juntas comerciais já aceitam essa documentação como sendo a documentação comprobatória da transparência que você deu para aquele dado então a gente já deu esse passo então eu acho que o empresário brasileiro pequeno médio obviamente tem que olhar para não só para a nova bolsa mas para a própria B3 a B3 tem o Bovespa Mais que é um mercado de acesso tem casos por exemplo a Sinqia que era uma uma RP essas empresas que fazem administração de informações corporativas a contabilidade etc é uma empresa que ela fez uma operação no Bovespa Mais pequenininha fez a captação veio só que ela tinha um sócio estratégico que já estava olhando o longo prazo e esse investimento que ela estava fazendo lá atrás já estava com foco no longo prazo e ela fez todo a caminhada entrando pelo mercado de acesso foi caminhando mais devagar ganhou liquidez foi se estruturando chamou o auditor chamou investidores trouxe sócios estratégicos até que no momento ela falou não agora eu estou bem vou fazer uma oferta no novo mercado e migrou para o novo mercado é um caso de sucesso infelizmente é o único que a gente tem com essa trajetória completa a gente deveria ter vários outros e aí é a crítica que eu faço a essa estrutura esse nível de exigência que a B3 tem hoje para as empresas então os descontos então essa régua esse corte é a B3 não é a CVM esse corte é uma mistura a CVM tem algumas tem exigências que são caras de serem observadas mas principalmente porque os sistemas que abastecem a CVM com essa informação que é o ENET enfim são sistemas administrados pela B3 mas então se a B3 administra isso se o sistema é dela vai precisar de um outro sistema para a Bolsa de Valores do Rio é isso é o que a gente precisa é o famoso cenas dos próximos capítulos como é que você vai compartilhar o mesmo sistema que é do outro exatamente e se você está competindo com o outro isso é um desafio isso é um desafio e esse mesmo desafio existia na CBLC na Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia por quê? porque a CBLC também é da B3 por isso que quando você lê lá na matéria que foi foi concedido um incentivo fiscal com uma redução do ISS de 5 para 2% para centros de liquidez e centros de liquidação e custódia de ações os dois precisam vir os dois precisam vir o Badala sabe disso inclusive a grande a grande a grande cobrança que ele faz a CVM é para resolver esse ponto que hoje ainda não está resolvido como a CVM vai lidar com dois centros de liquidação no país porque eles podem estar liquidando como a gente colocou ações de uma mesma companhia como é que isso vai se falar esse esse meio de campo ainda não está resolvido isso que fala-se muito em começar no final do ano que vem porque isso precisa precisa ser resolvido precisa ser endereçado e tem que ser endereçado com inteligência porque não é uma decisão simples não é uma decisão simples e não é uma decisão copiável porque você não tem jurisdições com essa mesma dependência de uma única câmara de liquidação como a gente é hoje mesmo lá atrás a gente não era assim a Bovespa tinha dela a BVRJ tinha dela e as duas se falavam tranquilamente como é que funciona lá fora em outros mercados como é que a Nasdaq funciona como é que outras bolsas como é que no Canadá funciona como é que funciona são mais friendly a esses entrantes a essas empresas menores não são é que tem muito mais empresas grandes lá ou o custo lá é menor você tem alguns fatores tem um outro debate que está ocorrendo no caso da nova bolsa da bolsa do Rio sobre a questão de bolsas de nicho o pessoal fala muito será que ela vai ser uma bolsa especializada você olha para o Canadá por exemplo ela é uma bolsa muito muito impulsionadora de empresas ligadas a área de mineração por quê? porque ela quis isso? não o que acontece é que o mercado canadense é um mercado muito especializado nesse tipo de empresa exatamente pela especialização a precificação como a gente tinha falado é muito melhor a qualidade da precificação para esses ativos é incrível então as empresas mineradoras vão pensar o quê? eu vou para um mercado menos especializado que vai me olhar e vai falar isso aqui vale 10 e gera insegurança para o investidor e gera insegurança ou eu vou para um outro mercado super especializado e que vai olhar e falar assim não vale 10 mas tem aqui esse outro aspecto esse outro aspecto vai perceber o valor que eu gero em diversas outras linhas porque é especializada a Nasdaq por que as empresas de tecnologia mesmo as brasileiras procuram fazer o IPO lá fora na Nasdaq precificação você vai ser melhor precificado por quê? não só os bancos de investimento que atuam nessa bolsa entendem melhor do teu negócio como os investidores também esperam que de uma Nasdaq venha boas empresas de tecnologia como esperam que na T-Max na TMX lá na Bolsa de Toronto no Canadá eles já esperam que venham boas empresas de mineração então você tem um ecossistema todo orientado para precificar melhor aquele ativo Alexandre que ecossistema nós teremos aqui no Rio de Janeiro porque o que a gente pretende criar é um ecossistema voltado para tecnologia que já tem lá na Nasdaq é um ecossistema voltado para a transição energética para o hidrogênio para o gás natural o gás natural é um elemento de transição extremamente importante sem dúvida e que continuamos produzindo os borbotões e parar de olhar para ele é deixar dinheiro na mesa qual é? qual seria uma aposta ou um sentimento seu do que seria talvez o que seria a nossa praia falar aqui eu acho que pode ser a nossa praia a gente pode olhar para isso se você é uma empresa desse segmento se aproxima vem para cá para a associação para o centro de negócios da associação comercial vem conversar mais sobre isso e quem sabe começar a se preparar porque faz sentido esse job porque ser generalista pelo que eu estou percebendo talvez você vá ser mais do mesmo mais do mesmo eu acho que concordando com você a gente tem sim algumas oportunidades na mesa energia sem dúvida o mundo é energívoro e vai continuar não vai ser o carro elétrico que vai mudar isso muito pelo contrário na prática você pega o carro elétrico na Alemanha você pluga ele na tomada mas a matriz energética da Alemanha é muito baseada no carvão então na prática quando você ligou na tomada mas o que está queimando lá é a árvore igual então assim tem que ter muito cuidado para não desperdiçar essas oportunidades e o Rio de Janeiro tem várias energia é uma delas saúde é um mercado em que a gente é absolutamente especializado absolutamente especializado o turismo ligado à área de medicina e de saúde no Rio de Janeiro é o que mais cresce é o que mais cresce o turismo voltando para esse ponto também é excepcional fora as indústrias que a gente já teve aqui que podem se recuperar quando você traz um centro de liquidez para injeção de recursos e atração de capitais a indústria naval por exemplo foi uma indústria incrível super pujante quando você olha a Baía de Guanabara a segunda baía maior baía urbana do eu brinco que a ponte Rio Niterói só separou as duas cidades porque eu pego a minha canoa eu vou de canoa da Marina da Glória para Charitas mais rápido do que se eu pegar o carro e fizer essa volta e fizer essa volta então assim o transporte rodoviário ele não necessariamente é é é é solução para tudo e a gente tem no Rio de Janeiro oportunidades de explorar uma série de é não tem ideia esse cara eu acho um dos mais emblemáticos Pedro II sair aqui da nossa querida Praça 15 nos seus na sua barquinho a remo e remava até o fundo da Baía de Guanabara ele não naturalmente né os auxiliares os auxiliares os estagiários remavam até o fundo da Baía de Guanabara na praia de Mauá em Mauá ele pegava uma locomotiva que não tinha locomotiva era um trem ah é verdade tem lá até hoje tem lá até hoje a estação é verdade está lá ele subia e ela era içada por cabo serra acima pra ir pro Paço Imperial exatamente parava aí lá conectava numa numa locomotiva assim quando terminava de subir a serra conectava numa locomotiva e a locomotiva fazia o trajeto até Nogueira meus pais tem casa em Nogueira desde sempre e a gente sempre frequentou a estação de trem que é na pracinha principal e depois eu fui ler essa história no Laurentino Gomes anos décadas depois e me chamou atenção ele saia na sexta-feira pra passar o final de semana em Petrópolis com esse percurso utilizando três modais porque quando chegava lá ele ainda pegava uma carroça pra ir até em casa e ele saia lá atrás ele fazia isso mais rápido mais rápido do que se você pegar o teu carro hoje pode ser um aporte pode ser o que for sair do Menezes Cortes às seis horas da tarde e tentar chegar em Petrópolis ele fazia isso mais rápido do que a gente faz hoje mais de cem anos depois a gente tem que rever muitos dos nossos conceitos né o que a gente espera e como Alexandre é o que eu tenho dito como que a gente está agindo pra chegar num modelo diferente né a única certeza que a gente tem é que se continuarmos fazendo da mesma forma teremos no máximo se tivermos o mesmo nível de eficiência no máximo o mesmo resultado porque se a eficiência baixar também o resultado nem esse será então pensar fora da caixinha e eu te agradeço esse conjunto de informações essa aula que você está trazendo pra gente porque dá uma abertura de mente pra gente entender como eu estou muito positivo com tudo que eu tenho visto eu acho que até até há mais tempo vamos falar aí de uns 5, 6 anos pra cá a CVM né a nossa comissão de valores imobiliários ela tem tido capacidade de responder as demandas do mercado com muita eficiência com muita eficiência é o mercado também tem desafiado ela né tem alguns casos específicos de fraude etc isso desafia o regulador a dar respostas duras pra que exatamente a credibilidade não fique afetada mas eu acho que além disso ela está conseguindo também dar soluções o sandbox regulatório ele é uma solução muito inteligente o João Pedro Nascimento atual presidente da CVM tem uma cabeça muito aberta pra regulamentação voltada pros influenciadores digitais na parte de investimentos eles fizeram essa simplificação capitanearam esse movimento de simplificação da lei das SAs ou seja claro que quem faz a lei não é a CVM quem faz é o congresso mas eles foram naturalmente consultados e todos os inputs todas as as contribuições que saíram da CVM foram na direção da simplificação da redução de custo eu acho que sem dúvida o João Pedro tem sido uma das vozes mais presentes na importância de você simplificar e democratizar o mercado mas aí eu gostaria de citar o Antônio Berhuanger que é o superintendente de desenvolvimento de mercado da SDM e o Fernando Vieira da CEP da superintendente de empresas são dois parceiraços das empresas que estão dentro da CVM são pessoas que estão de manhã de tarde de noite olhando como simplificar como tornar o processo de acesso ao mercado de capitais e de financiamento cada vez mais fácil mais barato e mais transparente então eu sou muito positivo com esse movimento que eu estou vendo o que a gente pode fazer como você já colocou tem uma série de ganhos que a transparência a governança e o compromisso com a conformidade trazem para as empresas quando você fala em compromisso com conformidade você está falando em menos oscilação menor oscilação menor risco é estatístico não tem como discutir menor risco naturalmente mais valor o que é a criação de valor mais previsível o resultado a criação de valor é exatamente o quanto você consegue ter de valor deduzido criar de valor deduzido pela sua oscilação se você cria 10 destrói 15 cria 50 destrói 20 esse risco quando o analista olha ele é deduzido do valor quando você dá estabilidade eu não criei 10 eu criei 5 depois eu criei 2 depois eu criei 3 depois eu criei 7 essa recorrência de movimentos na mesma direção reduzem o risco quando você reduz o risco você cria valor então compromisso com governança compromisso com transparência compromisso com compliance são os as 3 os 3 desafios que o empresário é e aí eu falo do brasileiro não é só do do carioca porque a bolsa está aqui mas ela é uma bolsa que vai atender o Brasil inteiro esses são os 3 pilares que o empresário que está olhando acessar o mercado de capitais ali na frente tem que começar a olhar desde hoje mesmo que a nova bolsa chegue no final do ano que vem hoje você já tem que olhar o jogo já começou perfeito e não é só por conta das olimpíadas o jogo verdadeiro já está rolando o jogo já começou eu fico assim feliz da gente conseguir fazer essa identificação em empresas desse ecossistema de energia ou de saúde falarem bacana deixa eu ver aqui como que de repente os meus fornecedores também conseguem caminhar nessa linha porque é muito fácil falar para um grande grupo hospitalar se listar ele é uma grande empresa sim sim mas como que ele melhora a cadeia de fornecedores dele sim gente ao invés de eu empresa investir cara eu comprador investir porque eu preciso que você desenvolva tal e qual produto por que que você não se estrutura vai para a bolsa você consegue buscar dinheiro a e até mesmo essa grande vai acabar ajudando formando esse ecossistema favorável a um desenvolvimento e até Alexandre você está falando uma coisa muito interessante que é a confiança daquele valor daquele papel a estabilidade daquele papel daquele investimento que você está fazendo o investimento ele pode ser um funcionário público um funcionário de uma determinada organização fala eu não quero empreender tenho medo desse tipo de risco mas investir na bolsa pode ser que me dê um resultado melhor sim então eu vou me aculturar desse conjunto de informações que eu preciso e vou buscar a bolsa do Rio de Janeiro para investir no turismo investir na saúde porque isso dá resultado e a gente está falando também dessa questão ambiental a gente fez algumas conversas aqui no centro de negócios sobre a questão ambiental ah mas a gente está caminhando para o combustível verde para combustíveis menos impactantes e é claro eu não acredito no mundo sem petróleo ainda nas próximas boas décadas à frente mas acredito sim que a gente vai caminhar nesse processo de transição agora o primeiro resultado é na saúde porque se você tem menos diesel menos particulado menos você gera uma saúde gera menos isso é muito bom isso é muito bom a população começa a ter uma vida melhor uma longevidade maior e aí precisa pensar em manter um investimento que gere uma condição razoável para a sua vida um pouco mais à frente exatamente ele não vai morrer com 70 amigão a notícia ruim para você é que você vai durar para além dos 105 que durou o meu avô uma vez eu escutei de um gestor de fundo de pensão exatamente essa preocupação que ele falava eu invisto em empresas sustentáveis não é porque é uma opção teológica ou uma opção filosófica é uma opção financeira eu tenho que pagar benefícios para os aposentados da empresa que é ligada ao nosso fundo eventualmente por 50 anos a longevidade aumentando a pessoa se aposentou com 60 65 eventualmente ele vai até 105 você está falando de mais de 40 anos então quem é que vai estar aqui daqui a 80 anos ou daqui a 90 anos ou seja quando ele olha ele faz essa análise de empresas ele precisa da dimensão da sustentabilidade não por uma questão filosófica não por uma questão financeira se a empresa não existir quem é que vai estar pagando esses esses dividendos para que ele possa usar os dividendos do investimento dele e pagar os benefícios previdenciários dos participantes do fundo então essa preocupação ela não é lá na frente essa preocupação é ontem a preocupação é ontem então assim cada vez mais a gente tem que estar olhando isso e naturalmente evitar o a leitura rasa das questões você comentou bem a questão da energia o mundo é energívoro o mundo é energívoro por mais que a gente e aí vamos fazer a analogia e sem energia não tem crescimento não adianta é uma balela você falar não eu vou cortar o petróleo tu vai crescer como cara pálida pergunta se os estados unidos cortou e alguém alguém já descobriu uma fonte com tanta capacidade de uma fonte de energia tão eficiente quanto o petróleo ainda não se descobriu então assim se você retira o petróleo o que você tem que colocar o que você tem que colocar em termos de novas hidroelétricas e eventualmente energia nuclear ou seja uma vez eu vi uma conta era coisa que você tinha que colocar placa de energia solar em cima de todo o oceano o oceano atlântico para poder substituir 30 ou 40% do que a gente consome de petróleo é um é um é um número muito muito longe de ser alcançado e eventualmente até impensável né o nível de de energia que você consegue produzir a partir do petróleo ainda é algo que a gente não conseguiu reproduzir a energia nuclear talvez tenha tenha chegado mais próxima você tem todo uma outra discussão petróleo não faz bomba ainda né então assim não faz uma bomba com um poder destrutivo que a gente viu é acontecer com com os com algum com os com os com os ataques e com os acidentes nucleares é que a gente observa desde a segunda guerra para cá então é esse esse desafio ainda não está endereçado é muito é muito é fácil você criticar a energia entre aspas suja é mas você não tem o que colocar no lugar ainda é você sabe que eu fico pensando muito a gente tem que ser mais propositivo exato é mais propositivo é e a gente discute muito essa questão da transição energética tem que ter o equilíbrio econômico senão não é sustentável então é nessa questão do propositivo não adianta você oferecer um combustível que custe duas três vezes o preço precisa estar num projeto de governo num projeto de país de estado e não de governo perfeito um investimento entendemos que o hidrogênio é um caminho ok então quem tem que botar o dinheiro na mesa é o governo para cobrir essa diferença o hidrogênio ganha a escala e com escala ele ter valor e quem sabe ali seja o momento de empresas se listarem e tudo mais e caminharem trazendo tecnologia nova e tudo mais mas esse ecossistema precisa estar coberto e uma coisa importante é esse compartilhamento de informação porque o que nós queremos o que nós queremos como desenvolvimento do nosso país né da nossa cidade do nosso estado e é isso que a gente traz de informação para quem está assistindo fala legal o meu conceito é o seguinte eu tive informação ali na a vera na verdade com quem está jogando esse jogo e o que eu quero é isso eu quero um carro e eu vou andar com álcool com eu já saí eu mesmo posso sair fácil sem botar um centavo de investimento na verdade até ganhando um pouquinho né porque o álcool hoje está mais barato compensa mais rodado com álcool com etanol em São Paulo então é incrivelmente mais eficiente mais vantagem mas é isso então só para fazer fazer a propaganda eu tive à frente de uma de uma usina de cana de açúcar a gente produzia centenas de milhão de litro e eu tinha uma área que a gente plantava cana e naturalmente a usina ela tem essa dupla dupla duplo setor ela é indústria no processamento ao mesmo tempo que ela é agricultura porque você precisa da matéria-prima mas a matéria-prima não necessariamente é só sua eu comprava matéria-prima de outras fazendas que eu havia que não tinha indústria que não tinha indústria e que eu inclusive havia incentivado elas a plantarem a cana levava a tecnologia a gente tinha o primeiro plantio a gente fazia a gente dava a cana-semente que a gente chama para que aquela fazenda se desenvolvesse e o meu monte de venda para o empresário naturalmente para o fazendeiro naturalmente era a rentabilidade que o que ele tinha no lugar ali era o boi e eu mostrava a rentabilidade da cabeça de gado com a cana e a cana era muito mais alta acredito que continue sendo mas principalmente o argumento de sustentabilidade eu dizia para ele e além de tudo a cana você corta todo ano e quando você a captura de carbono ela não está na árvore madura ela está exatamente na que está crescendo então eu falava para ele e hoje você tira um elemento poluidor altamente altamente produtor de gases de efeito estufa não sei se está acompanhando a Dinamarca criou uma multa agora para roto e flatulência de gado para você ter uma ideia de como é sério o gado o sério dessa história é como é que ela está medindo mas tudo bem não precisamos entrar acho que eles vão ter lá provavelmente eles vão pegar uma média todo boi tem tanto de média e você tem tantas cabeças mas eu convencia o fazendeiro com esse argumento você tira um elemento super poluidor super gerador de gás de efeito estufa e coloca um outro que não só não gera como captura captura carbono e você todo ano renova porque você corta processa aquela cana e a cana cresce de novo e é quando ela cresce que ela captura mais os gases de efeito estufa então assim é é é um movimento de ganha-ganha você ganha financeiramente a sociedade ganha como como maior capacidade de investimento que a tua fazenda vai ter e a população e a região aqui essa era no interior de Cabo Frio é e a região toda que ganha porque você para de gerar poluição aqui dentro então isso e era uma grande chave de venda para eles ou seja você vê que mesmo o empresário fazendeiro pequeno e médio é esse argumento é caro para ele esse argumento é caro é claro que ele olhava o financeiro mas esse argumento era caro ele falava não você tem razão vamos fazer e aí ele convertia e aí ele convertia o produto final dele em álcool deixava de ser boa e passava a ser álcool etanol eu gosto de carne mas eu gosto também de usar o etanol então está tudo certo funciona Alexandre eu acho que a gente tem que voltar mais vezes para a gente conversar sobre essa questão toda como uma empresa se estrutura por esse começa a dar os primeiros passos na estruturação para que consiga em algum momento ter a opção de se listar até vou te fazer uma provocação acho que a opção de se listar com certeza é uma opção interessante cara e está na mesa porque o tema é a nova bolsa mas eu acho que a gente deveria poderia até aproveitando estar na casa do empresário a casa do nosso Irineu Evangelista nosso Barão de Mauá eu acho que a gente olhar sem dúvida a listagem mas também as outras opções você tem as plataformas de crowdfunding você tem as plataformas de a B4 que é essa bolsa de pequenas e médias empresas você tem o private equity e o venture capital que são ferramentas de investimento para sócios estratégicos então você deu muito bem o exemplo de um hospital esse hospital ele sem dúvida pode incentivar o um fornecedor dele a se estruturar e fazer uma captação no mercado de capitais mas ele pode também enxergar e falar cara esse essa essa sacada que ele teve aqui pode agregar valor para o hospital também então eu vou enxergar esse cara como um investimento estratégico meu aí você vai lá e compra 20% compra 30% da empresa entra com um conselho consultivo depois um conselho de administração traz dá acesso a ele a consultores a professores de universidades que vão ajudar a potencializar o produto então eu acho que daria para a gente fazer sim um caminho de como buscar recursos para crescer como criar aceito o desafio a trilha do empreendedor como é que o empreendedor sai hoje de um small cap como a gente chama e chega ali na frente a ser um grande grupo a ser uma grande empresa criar valor criar emprego criar arrecadação para o nosso estado porque essa arrecadação ela é devolvida em saúde é devolvida em educação é devolvida em segurança pública que é o que é um desafio enorme para o nosso estado então se vocês tiverem esse apetite podem contar comigo eu vou eu vou voltar para você se você tiver esse apetite de encarar esse desafio do lado de cá está aceito nós precisamos como eu falei sermos propositivos perfeito na empresa Alexandre eu digo não me traga um problema sem me trazer duas ou três soluções possíveis ah mas eu não sei como é que funciona não sei o que você vai pensando não interessa o que eu vou pensar me traga duas ou três alternativas de solução isso senão você não me traga o problema ok estamos combinados viva com ele estamos combinados eu estou te trazendo o problema e as soluções vamos falar de como o nosso empreendedor o empreendedor do Rio de Janeiro o empreendedor do nosso estado tem acesso a capitais seja de dívida seja capital de risco seja emitindo ações e combustível para sair de onde ele está hoje uma empresa pequena média e chegar ao que a gente quer grandes grupos empresariais no nosso estado formação de emprego pleno emprego e cada vez mais mais qualidade de vida a nossa economia é formada por pequenas e micro empresas cara se você leva isso aí você tem um potencial absurdo de fazer do Brasil um grande player no jogo internacional mas precisa fazer essa levantada então aceito o desafio você que está assistindo a gente vem pra cá porque nós temos uma turma muito bem capacitada o que a gente precisa é de mais braços e não acredite em caminho fácil do enriquecimento acredite sim na transpiração na capacitação vem pra cá porque a gente precisa do seu braço pra melhorar o conjunto melhorar esse ecossistema e melhorar pra você a sua operação então vai lá se inscreve no canal aperta o sininho pra você ser informado de novos vídeos e participa com a gente se você não sabe muito bem como funciona a bolsa vai lá escreve lá no próprio youtube escreve e faça as suas perguntas porque elas serão respondidas Alexandre considerações finais eu só agradecer e parabenizar a vocês a iniciativa é incrível e fazendo fazendo minhas suas palavras vamos pro canal vamos dar o like vamos seguir e principalmente vamos frequentar aqui a casa do empresário é aqui que as ideias estão circulando e é aqui que a gente é daqui que a gente vai fazer vai lançar essa grande plataforma de crescimento e promoção do Rio de Janeiro como destino de investimento e negócios legal obrigado fica com a gente tem muito mais aí mas até recomendo dá uma olhadinha segue alguma trilha de alguns assuntos que a gente conversou você vai entender um pouquinho mais do que a gente pode fazer por você e de repente se identificar com algum dos assuntos e começar a participar fica com a gente